Música Iniciando mais um programa da série de entrevistas com os candidatos e candidatas a deputada estadual e federal aqui na região do Vale do Sino, nas cidades onde a Palha TV tem ao seu alcance pelo canal 14 da NET. E aqui ao meu lado eu tenho a candidata Lidiane Guti. Muito obrigado por estar aqui, dispondo do teu tempo para conversar com os nossos telespectadores. Obrigada a você, Tobias. Estou muito feliz pelo convite. Claro que para mim é uma honra poder estar aqui falando um pouco mais a respeito da minha caminhada para estas eleições de 2018. Está bastante conhecida por ser Miss Nacional Plus Size. Isso. E já participaste, já é bicampeã ou tu já participaste também, ganhaste esse título duas vezes? Sim, eu me tornei Miss em 2016 na cidade de Bagé, concorri ao concurso aqui no Rio Grande do Sul. E fui selecionada, fui escolhida entre 42 mulheres para representar o nosso estado, o Rio Grande do Sul Nacional, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ocorreu em 25 de novembro, sob a coordenação de Eduardo Araújo. E lá, então, entre 19 estados, eu me tornei a Miss do Brasil, a Miss Nacional, para representar as mulheres da categoria Plus do nosso estado e do nosso país. As mulheres representam, em média, 52% do eleitorado brasileiro. Qual a importância da entrada e que as mulheres que pertençam a esses quadros estejam presentes no Congresso, nos legislativos, nos poderes do estado? Eu acredito que a importância da mulher nesses cargos é indispensável. Como você falou, nós temos aí 52%, perto de 53% de mulheres. Então, nós somos, sim, com certeza, a maioria dos votos válidos. Eu tenho pesquisado e eu percebi que nós temos apenas 10% de mulheres eleitas em todo o país. E eu vejo isso um grande problema, porque as necessidades, as diferenças das mulheres, só quem pode lutar, somos nós que somos, né? Mulheres. Então, eu vejo que a mulher, ela tem que se levantar, né? Ela tem que, porque esta semana ainda ouviu uma frase que me chamou a atenção, que a mulher, ela já nasceu poderosa pelo simples fato de ela poder dar a luz, de ela poder gerar, né? Então, nós precisamos executar o nosso poder de mulher. Nós precisamos participar mais, sim, da política. Nós precisamos ter mais representatividade. Nós, mulheres, temos que estar ativa e temos que se intervias ativas nos pleitos, né? E eu acho que é de extrema importância. Então, para nós, mulheres, levantar, nós precisamos ter mulheres que tenham coragem, né? Porque hoje falta mulheres com coragem de participar da política, né? Até porque a nossa situação política está complicada em todo o nosso país. Mas eu, é a primeira vez que eu estou concorrendo e eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido na minha caminhada, na nossa campanha. Porque é uma campanha muito de verdade, com muita humildade, né? Então, a gente está feliz porque os resultados estão sendo muito, muito satisfeitos, satisfatórios. A educação é um tema muito importante, estratégico para toda a nação brasileira, todos os cidadãos. Precisam ter uma concepção, uma cultura, né? E é através da educação que a gente consegue um investimento na segurança, um investimento na saúde, na tecnologia, na economia, em todas as áreas que desenvolvem o nosso país. Para ti, quais são as principais diretrizes enquanto deputada estadual? Que tem uma certa restrição, existe um limite legislativo, né? Nesse sentido, uma competência legislativa para que se possa propor alguma coisa. Quais são as suas diretrizes na área da educação aqui para a nossa região? Então, eu acho que em primeiro lugar, né? O professor precisa voltar a ter respeito e autoridade dentro de sala de aula, né? Porque eu vejo que isso tem se perdido, infelizmente. Tenho comentado muito que no tempo em que eu ia à escola, uma série de coisas que hoje vêm acontecendo dentro das escolas não aconteciam. E eu vejo que os nossos futuros eleitores estão sendo formados dentro das escolas. E eles precisam sim, né? A educação precisa sim ter um investimento, precisa sim ser trabalhada dentro do Estado e a nível Brasil. Porque o nosso futuro a gente já encaminhou. Nós já estamos aí com o andamento, né? Porém, eu olho para os meus filhos e penso o que vai ser do meu filho de 11 anos e do meu filho de 4 anos se eles não tiverem dentro da escola uma formação digna, com professores que tenham vontade de executar a sua função, que vão com amor, porque é uma área que precisa ser muito valorizada. Todos nós passamos por um professor para alcançarmos algo na vida, né? E essa classe precisa ser sim muito mais valorizada. E eu vejo que isso muitas vezes não tem acontecido porque a gente tem visto professores, né? Indo trabalhar e muitas vezes trabalhar com medo de muita situação que tenha acontecido. Grande parcela da população estudando em escolas públicas. Exatamente. E a gente vê que há um desmonte, um processo de desmonte do setor público. Se fala em estado mínimo, mas existe a necessidade do estado necessário também. Existe o limite do estado necessário. E também com essa questão dos cortes das verbas para saúde, educação, que é a emenda número 95 da Constituição, isso restringiu bastante a possibilidade de investimentos nessa área. dialogando aqui no nosso estado com a desvalorização do servidor público, especialmente os professores, que não têm um grande salário, mas estão recebendo o seu salário parcelado de uma forma que a gente não tem controle de saber quando vai receber e se vai receber. Tendo que muitas vezes fazer um impresso no banco para conseguir receber o seu salário. Diante de todo esse cenário, qual é a possibilidade, para o professor realmente ser valorizado factivelmente? Na minha opinião, Tobias, eu entendo que o governo vai ter que, de alguma maneira, junto com a Assembleia, estudar formas de priorizar a educação em vários aspectos. Porque nós temos visto desvio para tantas outras coisas, tirando de nós, do nosso país, do nosso estado, passando para outros. E isso eu não concordo. Primeiro a gente tem que estar com a casa arrumada, primeiro a gente tem que estar com as nossas coisas em ordem, para depois a gente poder colaborar com outros. É assim que eu entendo. E eu vejo que o nosso estado, ele está falido, é um estado que está quebrado por vários motivos. E está tentando se erguer este estado, está tentando se levantar este estado. E talvez por isso tenha acontecido várias coisas, que eu vejo que estão sendo trabalhadas as verbas dentro daquilo que está sendo recebido. Então, existe um enxugamento muito grande, mas existe um trabalho de crescimento para o futuro. Então, dentro deste trabalho, eu acredito, sim, que o governo que assumir vai olhar muito para isso, porque eu vejo, eu sou professora e eu vejo como professora que a nossa educação, ela está desvalorizada. E eu vejo que tem que sim, de alguma maneira, existir. Como tu disse, é difícil, né? Existem várias reduções aí que a gente sabe, mas a gente precisa rever essas questões. Onde que deve realmente ser investido? Onde que deve ser enxugado? O que é prioridade? O que não é prioridade? Porque todo professor que trabalha, ele merece receber, porque ele está executando a sua função. E ele tem seus compromissos, eles têm famílias, né? E eles dependem desse salário. Então, eu acredito e espero que isto termine. Que eles possam passar a contar com os seus salários, né? Porque, para mim, eu vou ser sincera. Isso é uma falta de respeito com qualquer trabalhador, né? Eu acho que, indiferente de ser uma classe pública ou ser privada, né? A pessoa está ali prestando seu serviço, está ali para ser paga, para receber, para ter seus compromissos, né? E eu espero que isso tudo acabe, que isso tudo seja revisto, né? E a minha luta, com certeza, vai ser para trabalhar com relação a isso, sim. Essa política de desvalorização e desrespeito com o trabalhador, também é reflexo das novas alterações na legislação trabalhista, tentando também conseguir flexibilizar para o trabalhador e entender essa forma de tratamento com o funcionário público ao trabalhador seletista. É porque, na verdade, há uma dificuldade bastante grande do desrespeito que se possa ter com o trabalhador que, às vezes, essa reforma da CLT teve os seus direitos, em certa forma, diminuídos, né? Então, você vê que existe uma possibilidade de reconstrução da valorização do trabalhador, porque o trabalho, na verdade, é o que dignifica, que traz comida na casa das pessoas. É, falando com relação a isso, a minha preocupação é grande com relação a isso, porque, na verdade, o que tem acontecido no nosso estado, e principalmente aqui na nossa região do Vale dos Sinos, é que sempre foi considerada uma região, né, de muito emprego, uma região de muita empresa, né, forte, de empresas calçadistas, porque é a nossa região, foi sempre esse o foco da região, mas eu me preocupo muito com o que tem acontecido, e ontem até, inclusive, eu fiz uma live onde eu falei da minha preocupação. Muitas vezes, o empregador e o trabalhador estão, eu vejo que os dois estão sendo, né, afetados. Eu falo isso porque a gente tem uma... Deve haver uma balança, um bom senso entre os direitos do trabalhador e os empregadores. É isso, é aí que eu quero chegar, porque o empregador, ele também paga uma alta taxa de impostos, né, e isso também faz com que ele perca a motivação de se manter no mercado, né, e nem só a motivação, muitas vezes acontece que ele não consegue permanecer no mercado por causa de tanta taxa de imposto, né. Uma das minhas propostas é, eu vejo que nos Estados Unidos eles trabalham com uma taxa de imposto único, né. Por que a gente não tentar trabalhar algo parecido dentro do nosso Estado? Eu acho que é possível, né, a indústria é cautadista, vamos trabalhar o tal imposto, né, vamos trabalhar em cima disso para todos pagarem o mesmo, sabe. diminuiu as alíquotas de impostos e conseguiu aumentar a sua receita, né, então diminuiu os impostos e aumentou a receita. Exatamente. Como é que é esse cálculo, né, então às vezes é mais importante tu saber que vai receber e cobrar um pouquinho menos. Exatamente, porque eu vejo que vai gerar mais empregos, né, eu sou empresária em Sapiranga, eu tenho um comércio, uma loja de roupas plus e a gente tem sentido na porta de cada comerciante a crise, porque ela afetou todos, né, isso está muito complicado, então para te manter hoje, para te focar, para te empregar ou para te ser motivado, está muito difícil, sabe, empreender. Por quê? Porque o empresário ele não tem condições e o trabalhador também não tem, então gerou aí um grande problema, a gente tem visto empresas grandes fechando, muito desemprego e eu não tenho visto nossos representantes preocupados com isso, né, eu tenho visto nossos representantes preocupados com quem pode mais, com quem é melhor e não com quem vai fazer. Nesse nosso último minuto que a gente tem, eu gostaria que tu pudesse passar para os nossos telespectadores a tua visão de política dessa nova política que está sendo necessária e por que que tu te propõe a participar desse pleito, a colocar o teu nome, dispor o teu nome nessa candidatura. Certo. Então, meus queridos eleitores, eu estou aqui, sou a Lídia Gutimis, candidata a deputada estadual e diante do nosso cenário político, eu tenho visto que nós precisamos de uma renovação, uma mudança, nós precisamos de pessoas que realmente estejam dispostos a nos representar e a lutar pelas nossas dificuldades. Infelizmente, nós temos aí diversos representantes e nem muitas vezes preocupados com o nosso dia a dia. E eu tenho dito para muitas pessoas com quem eu tenho conversado que eu não falo nem como candidata, sendo, eu falo como eleitora, porque eu tenho sentido na pele as necessidades, as dificuldades que têm batido na minha porta. Então, eu vejo que nós precisamos confiar em pessoas novas, nós precisamos mudar o nosso Estado, o nosso país, eu acho que nós temos condições disso, né, eu tenho visto muitas pessoas decepcionadas e por estarem decepcionadas têm dito que vão votar em nulo, que vão votar em branco, que vão, que não querem saber do voto, mas eu penso que você reavalie, que você repense porque nós precisamos ter nossos representantes para que a gente possa cobrar. Então, temos aí quatro dias antes da eleição, se aproxima o dia 7 de outubro e nós ainda temos tempo de buscar conhecer os nossos candidatos e suas propostas. Eu não tenho trabalhado com promessas porque eu acredito que quem promete não cumpre, o que eu tenho dito é que eu sei muito bem da onde vem o meu sustento, que é de trabalho, Tobias. Eu trabalho, eu sou uma trabalhadora, eu sou uma pessoa que busco dentro do meu trabalho conquistar os meus sonhos. Então, eu peço aí para os eleitores que repensem, que procurem saber das propostas de seus candidatos para que realmente eles possam entrar lá para te representar, porque nós precisamos de representantes, nós precisamos de pessoas como nós para fazer por nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto